Especialistas em chuteiras, será que é isso? Não, é só a experiência. Vai passando o tempo, você vai usando várias chuteiras e vai percebendo quais são as eficazes. Mas existe uma modalidade de chuteira que é melhor do que a outra? Sim, Henrique Lobodioso vai falar isso aqui agora. Mais de 10 anos jogando futsal, é óbvio que existe alguma diferença. Usar várias chuteiras, você percebe qual é o tipo e o modelo que é mais eficiente para o seu jogo. Especificamente futsal, mas o de campo também está valendo. Basta ser só bom jogador e qualquer chuteira vai se servir bem? Não, pode ser bom jogador. Mas se usar chuteira de qualidade péssima, não vai render muita coisa não. E aí, chuteira vai fazer milagre? Também não. Os dois tem que ser bons. Se o jogador bom estiver usando chuteira de qualidade péssima, ele vai jogar mal e as pessoas vão achar que ele é ruim de bola. Se o jogador ruim usar uma chuteira boa, talvez ele não tenha um jogo péssimo, mas vai ser tipo um jogo enganoso. Mas as habilidades são o dom da pessoa que tem, não há chuteira que faça milagre. Talvez o que diferencia uma chuteira ruim ou boa vai do toque. Às vezes você tem o costume de tocar certo. Você pegou uma chuteira que não é muito adequada, começou a tocar mal. E não é que você está jogando errado, é porque a chuteira não está te ajudando. Mas Henrique Lobodioso, quais são as melhores chuteiras? Não existe aquela de quais são as melhores. Você vai ter que adaptar a chuteira de sua preferência, do seu gosto. Tem pessoas que se adaptam a certos tipos de chuteira melhor do que outras. A chuteira rasteira que não tem a proteção, o chute é mais preciso e mais potente. Em questão de toque, as duas são iguais. O que vai fazer você tocar mal é o tamanho da chuteira. Se você está usando chuteira de tamanho maior do que o que você calça, você vai chutar errado. Sempre use chuteiras de tamanhos adequados ao seu pé. Eu mesmo uso 41, mas existem várias marcas que fabricam da forma maior. Eu vou te dar um exemplo. Joma que tem forma grande. Talvez a Monite. Também a Kelmi. Asics. Essas são chuteiras que tem uma forma um pouco maior. As marcas de chuteiras que é difícil se adaptar ao tamanho do pé. Você compra 41, está grande. 40 ainda está grande. 39 ainda fica pequeno. E aí, como é que vai fazer? Já tem outras marcas que são legítimos os tamanhos adequados. Às vezes eu evito de comprar uma chuteira de uma marca de forma grande só por causa disso. Como evitar de comprar chuteira de tamanho errado? Só medir a palmilha do seu calçado. Você vai ter que ir pelo tamanho da palmilha, não pelo número do calçado. E aí, chuteira resistente. Aí, como é que eu vou fazer? Eu estou comprando chuteira e a chuteira não está durando muito. Vou te falar qual é a melhor chuteira para você usar. Eu gosto de chuteira que tem amortecedor. Não aquele desagerado. Mas também um amortecimento equilibrado. Que seja do jeito que você protege seu pé. E questão do material do couro. O melhor couro para chuteira de futsal é o couro de canguru. Pode ser couro bovino, couro natural, cabra. São bons são. Mas o de canguru é o melhor. A minha melhor chuteira que eu já tive, couro era de canguru. Um couro mais resistente. Quando ele amacia, é o melhor amacio de chuteira que existe. Couro natural. Bom, eles são mais sensíveis. E se você é sensível a toque de bola, tem que usar um couro mais resistente. Dificilmente eu acho uma chuteira que tem couro de canguru. Mas são os melhores. Ah, eu compro uma chuteira e eu não quero que ela laceie. E aí? Como é que eu vou saber se a chuteira vai lacear ou não? Vai depender do material. Camursa mesmo laceia muito. Não quero escorregar em quadra qual é o tipo de solado que eu preciso usar. Quero fazer diferença. Quero dar dribles desconcertantes dos meus adversários. Tem que ser um solado amplo, reto, tipo quadradado. Quanto mais desenhado o solado, melhor. Agora que esse solado que é quase meio liso, ali, sinceramente, vai escorregar fácil. Eu estou falando chuteiras. Eu estou falando chuteiras de qualidade. Pessoas que querem jogar bonito e que querem fazer a diferença na quadra. E tem muitas chuteiras que a pessoa escorrega aí no meio do campeonato e sai a torcida tudo rindo de você e você fica aí com a cara sem saber onde é que esconder. As chuteiras, quanto as chuteiras amaduras, quanto as chuteiras profissionais, tem as boas e as ruins. Não gosto de jogar com chuteiras sensíveis demais a toque de bola. Ainda mais bola de futsal, que é uma bola assim, dura. Não é uma bola igual campo que você pode flotar até descalço. Chuteira é igual taco de sinuca. Cada um sabe a sua especialidade e sabe qual é o seu melhor. É igual raquete de ping-pong. É assim a chuteira. Quando você acostuma com a sua chuteira que já amaciou, você sabe os defeitos, os pontos positivos e negativos dela. Tem umas chuteiras que o bico é assim, subindo pra cima, parecendo uma lua. Às vezes você vai comprar uma chuteira e tem várias cores. E a cor que você quer é a cor que está mais cara. Se tem a cor que você quer do seu número e o preço está acessível, tem. Mas se não tiver, pra quê? É a mesma chuteira, cara. Eu acho desnecessário ficar vendendo chuteiras mais caras por causa de uma cor. Quando é um modelo, justifica, mas por causa de cor. Sabe por que eles fazem isso? Por causa que algumas cores as pessoas gostam mais do que de outras. E aquelas cores que o pessoal mais compra, eles encarecem. Você tem que fazer igual eu. Comprar chuteira boa, barata e resistente. Nunca compre chuteira depois que você já acabou com a sua. Na hora que a sua chuteira estiver já estiorando. Que você vai pensar assim, a qualquer momento ela vai pifar. Você já fica analisando os preços da chuteira. Os modelos que você quer. Tira um sprint ali dos modelos que você está achando que é um daqueles que você vai comprar. Depois fica analisando o preço todo dia. Que vai chegar o momento que elas vão embaratear. Vão entrar em promoção, frete grátis. É assim que eu faço. E toda vez eu saio levando a vantagem. Na hora que a chuteira embarateou. Esses momentos são momentos rápidos. Porque depois ela vai encarecer de novo. Ah Henrique, e se a chuteira não embaratear eu ficar esperando aqui feito um besta? A chuteira sempre vai embaratear. Mais cedo ou mais tarde ela vai embaratear. É só questão de tempo. Se você tiver paciência de esperar. Você sabe qual o melhor momento que a chuteira embarateou. Nas Black Fridays ou após Black Fridays. A melhor na virada do ano. Que aqui é o estoque passado. Eles estão querendo repor novos materiais do ano novo. Esclarecer suas dúvidas. Pois é, é isso. Você tem que se adaptar com o que você acha que é melhor para você.